Obrigada. Senhor presidente, eu queria cumprimentar Paulo Baga, desejar-lhes boas-vindas, e também cumprimentar o Elias, representante do Grupo da Saudade. Bem, senhores, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a Deus por nós não termos computado nenhuma morte no município do Iguaçu. Eu sei que a gente passou por grandes e graves problemas, mas, graças a Deus, a gente já vivenciou muitos momentos ruins nessas cheias, e esta a gente não computou. E isso a gente também tem que agradecer a Deus. Falar da macrodrenagem, isso é utopia. Só fala mal quem realmente não gosta e não ama Bigoçu. A macrodrenagem foi uma obra gigante, importantíssima, salva vidas, salvou realmente patrimônios. Deus nos livre se não tivesse feito a macrodrenagem, mas é necessário que se compreenda que precisa limpar os canais, que precisa continuar a obra e, principalmente, lutar pelos molhos do rio. Quer dizer, já foi uma obra que a gente conquistou em 2008, mas agora já estamos 14 anos para frente e, infelizmente, pouco tem se feito. Agradecer a equipe do Bá. Agradecer a equipe do Bá. Lamentar profundamente o péssimo serviço da coleta de lixo. Eu até quero pedir para colocar as imagens. Não adianta vir para a tribuna e agradecer. É precário. É desumano e chega a ser criminal. Pode passar. Pasmem, senhores, que esses lixos que estão sendo recolhidos estão indo para a garagem da prefeitura. Estão sendo recolhidos por operários que não têm o dever de fazer isso. Já é mais um crime que essa empresa terceirizada está cometendo. E tudo isso por desorganização, por falta, eu vou dizer, de competência mesmo, porque foi alertado nessa casa, aí o vereador Fernando, no início que fizeram um contrato com essa empresa, e o vereador Fernando alertamos, essa empresa não tinha um caminhão para fazer a coleta de lixo. Ainda assim, mantiveram o contrato e sequer mandaram as informações, mas provavelmente não levantaram também as denúncias que nós fizemos, o que nós alertamos, ou se levantaram, infelizmente, taparam o sol com a peneira. Aí culminou. Agora todo mundo reclama do lixo, todo mundo se preocupa. A gente já estava preocupado já há bastante tempo, já desde que essa famigerada empresa entrou. E se fizeram a coleta de lixo, a nova licitação, já pode contratar, agiliza o contrato, já foi semana passada, disseram por que não está recolhendo o lixo. Aí a gente vem para cá, as pessoas estão falando aqui, as pessoas estão mandando pedido ali para mim, passaram na rua principal, não passaram na viela, não passaram no beco, e daí? Não estão resolvendo em nada. Então, eu peço encarecidamente ao Executivo Municipal que dê celeridade a esse processo, porque as chuvas, infelizmente, continuam. Eu fiz alguns requerimentos aqui, que a gente desvendou alguns mistérios. Vereador Fernando, vou dar a parte antes que termine o tempo. Obrigado pela parte, vereadora Salete. Parabéns por entrar nesse assunto. E a gente sabe que teve problema com a empresa, mas muita gente avisou. Nós temos requerimento na casa, que até o secretário de governo não está aqui hoje, mas ele pediu para me levar em mãos a ele a lista de requerimentos que não foi respondendo. Já faz dois meses que levei em mãos e até agora não respondeu um. A gente não quer saber só do contrato, a gente quer saber o quanto aumentou, porque os relatos que a gente tem, que trocaram de empresa, que era por causa da economia, porque antes era recolhido à noite, e, de certo, ia baratear, mas a informação que a gente tem é que aumentou ainda as notas pagas para essa empresa. A gente informou que essa empresa não tinha nem caminhão. O vereador Chapecó sabe. Não tinha nem pátio para deixar os caminhões alugados, que eram colocados na reciclagem. Dormiam ali os caminhões. Mas, enfim, é desumano o pessoal como está trabalhando. Eu vi gente até de tênis, sem o meião, sem os IPIs necessários para a recolha de lixo. Infelizmente, demorou. Na quarta-feira à noite, quando apertou as chuvas, a gente estava nos bairros. O bairro Bom Viver, gente, era lixo passando, boiando toda hora. E isso ajudou também para alguns pontos de alagamento. Mas que seja resolvida essa situação de uma vez e que venha uma empresa responsável. porque muita gente avisou, vereadora Salete. Muita gente avisou. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador. Queria salientar também que o próximo... Não é alvo, não. A próxima comprovação de incompetência vai ser dessa empresa de amarelo aí. Esse pessoal que dizem que tem 90 e não sei por que cargas d'água, até hoje, não mandaram a lista dos 90 para nós. Porque se tivesse 90 pessoas trabalhando nas ruas, com certeza a situação do lixo estaria melhor. Aliás, eles não têm que estar trabalhando em lixo. Essas pessoas não têm cadastro, não têm contrato para isso. Então, quero só salientar. Já falei sobre esse assunto. Essa empresa é contratada, diz que tem 90 funcionários. Eu tenho certeza, vereador Gato, eu tenho certeza que não tem 90 funcionários à disposição da prefeitura todos os dias. senão a cidade estaria muito melhor. Mas ela ganha por 90. Ela ganha por 90 funcionários. E não sei por que eles não mandam a documentação. Quero ver os contratos desse 90. Mas nós temos como descobrir, aliás, já estamos descobrindo, mais uma situação que deixa, que culmina na falta de organização nesse momento. Porque muita gente está sendo, muita gente não está sendo prestigiada com visitas de ninguém e está pedindo socorro. Vereador Gato. Obrigado pela parte, vereadora. E, se não tem 90, a gente tem que investigar. Se a gente paga por 90, tem 90. Como a senhora falou, ainda citou o meu nome, em nenhum momento a gente está aqui para procurar a verdade. E, se tiver prova, tiver alguma coisa que se abra, que vamos atrás e que pune os responsáveis. porque aqui a gente não está para passar a mão na cabeça de ninguém e sim para punir quem está errado. Então, se tiver essa informação, tiver tudo que estiver correto, a gente vai atrás e vai descobrir. Obrigada, vereador. Registrar também que a gente pediu, através de requerimento, que vai ser discutido, várias deliberações com relação a todas essas calamidades que têm acontecido. E, depois, no decorrer da sessão, a gente vai discutir sobre isso. Pedir um documento, não sei se é telegrama, não sei como é que estão mandando, de condolências à família do nosso ex-prefeito Zezinho. Uma grande perda para o município de Iguaçu. Então, pedir, em nome da Casa Legislativa, esse telegrama. Dizer, na última sessão, o vereador falou aqui que a gente pegava apareceu no corredor anteriormente e citou um projeto do ano 2009. Sr. Presidente, eu peço até um pouquinho de atenção para não cortar o microfone, porque eu só quero deixar uma coisa clara para esse vereador, que se quiser ter a parte, sem problema, mas eu quero dizer que eu nunca, eu nunca fiz do meu mandato um balcão de negócios, que eu nunca recebi nenhum parecer nos corredores. Normalmente, o secretário vai no meu gabinete ou eu vou na secretaria pegar. E uma outra situação, em 2009, quando foi o parecer, quando vai a convocação, quando um governo entra e vai uma... Quando vai o parecer... Obrigado, vereadora Salete. Deu o tempo. A gente está seguindo assim com todos os vereadores. Não, mas já deu o tempo para que a gente continue a sessão. Espero que entenda, para que a gente consiga manter a variedade entre todos os pares. Com a palavra, agora, o vereador Claudemir Ares, do Chapecó, do PSG.